Olá amigos do nosso canal, Marcos K, tá chegando pra gente aí um GM Prisma 2014-15 Esse carro tá perdendo aceleração, perdendo potência aí, o que a gente trouxe pra gente aí o veículo Fizemos aí uma manutenção bacana do carro dele aí, você fica ligado nesse vídeo aí que é muito informativo, tá? Deixa um like, se inscreve no canal, aciona o sininho com as notificações Sem mais delongas, vamos pro vídeo aí Chegando pra gente aqui, ó, um GM Prisma 2014, o que que acontece? O cliente chegou aqui com a queixa nesse veículo aí, que o carro tá andando normalmente E ele chega a uma certa velocidade e ele corta a aceleração, tá bom? O cliente já, por conta própria, comprou aqui, ó, cabo e vela, não adiantou, tá? Então ele é de outra cidade aqui próximo, São João de Meriti Eles trouxeram o veículo aqui pra ver o Forrocho, tá? Já é inscrito no nosso canal no YouTube, viu o nosso vídeo lá e trouxe pra gente aí Chegando aqui, nós pegamos um código de falha, né? Um código de erro lá via Scania, Scania tá ligado no carro E tinha uma falha de comunicação da central, tá? E também, mais quatro avarias que tinha no sistema do sensor, tá? Do virabrequinho, que é o sensor de rotação Mas, nós ficamos aqui, ó, concentrado aqui, ó O defeito sempre na central O que que nós fizemos? Nós notamos aqui, que foi trocado aqui recente, ó Tá vendo aqui? Foi trocado esse T aqui, ó Isso aqui é uma mangueira única Foi trocado esse T, mas antes de trocar, tava com vazamento E esse vazamento, o que que ele gerou? Ele gerou ali, ó Eu vou colocar a câmera numa posição boa aqui, ó Vamos lá Olha lá Tá vendo essa marca aqui? Esse ferrugem aqui, essa marca de ferrugem Isso é um vazamento que tinha aqui, ó Tá? Aqui tinha um vazamento e tava caindo dentro do conduíte O conduíte tava aberto Ó, vou mostrar pra você o conduíte aqui, ó Olha a situação do conduíte aqui, ó Olha lá, todo enferrujado por dentro, tá vendo? Esse conduíte tava arrebentado aqui, ó Exatamente nesse ponto que eu tô te mostrando aqui, ó Aqui, ó Ele tava com tanta água quente nele Que ele fez isso aqui, ó Ele ficou, ó Ele tava desfazendo tudo, tá vendo aqui? Ó Enferrujou tudo Então essa água, ela corria A água aqui do sistema de líquido de arrefecimento Ela corria pra lá e terminava lá naquele canto Onde eu tô com o dedo na ponta aqui, ó Aqui, ó Ela terminava aqui justamente Onde tá aqui, ó Vou tentar te mostrar aqui Vou levantar o escote aqui, ó Olha lá Olha aqui, ó Os fios tudo juntos, tá vendo? Ó o escote lá Ó o BO onde tá Tá aqui, ó Viu o escote aqui, ó Todos juntos os fios, ó Nenhum sai e solta do outro Aqui, ó Tem um problema aqui, ó Descomunicação com a central Tá vendo ali? Nós vamos agora desfazer isso aqui Tá bom? Onde eu tô com o dedo em cima aqui, ó Tá tudo colado os fios, ó Tudo derretido Devido a água ter sido depositado aqui, ó E os fios ficaram todos juntos Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos separar aqui Refazer esse escote aqui E a gente volta com o vídeo aí Com o carro em funcionamento, beleza? Vamos lá Fazendo aqui a captura Tá, do prisma aqui, ó A captura da É... Cabe-vela e bobina, tá? Tô pegando o secundário aqui Pra ver como tá a saúde das bobinas Do cabo e vela A princípio Tudo ok Vamos continuar com o diagnóstico aí Como você viu ali, ó Pegamos a imagem ali É... Com o esciloscópio Já testamos ali O sistema de ignição do carro Tá tudo ok No sistema de ignição Não tinha problema Mas como o cliente já tá pagando o diagnóstico Já faz logo tudo, beleza? Outra coisa Aqui, ó Chicotinho fechado Olha lá Ó Tudo certinho agora Olha lá É assim que a gente trabalha aqui, ó Chicotinho agora Todo fechadinho Olha lá Que bacaninha que ficou, ó Fizemos o serviço todo Agora vamos andar com o carro Vamos pra rua aí Vamos botar esse carro na rua E vamos ver se esse problema vai Voltar a acontecer aí Beleza? Vamos lá Ó, nesse momento aqui Nesse momento nós estamos Nós estamos fazendo o teste de rodagem O cliente está aqui ao meu lado Tá? Vou te mostrar o painel, ó O painel do carro lá Não tem código de avaria nenhum No painel Porque esse carro aparecia um código de avaria Ó, o cliente está dirigindo ali, ó Não consta mais código de avaria Você tem que ver Você está vendo ali, ó A luz do combustível piscando Depois ele vai resolver isso aí Porque é sensor de nível, tá? Mas aí, ó O carro funcionando Não apresentou mais o defeito, tá? Realmente estava o problema No escote do veículo Beleza? Não adianta trocar a culpa de mobileta Não adianta trocar pedal do acelerador Não adianta Tem que fazer diagnóstico Porque a gente fala sempre Diagnóstico, tá bom? E se fizer o diagnóstico Acha o defeito Sabe quanto o cliente gastou Nesse serviço aqui? O seu cliente não gastou nada de peça Não comprou zero de peça, tá? Não gastou nem um real com peça Por quê? Porque o problema estava dentro do escote Então não adianta Querer resolver um problema Trocando peça Pode entrar aí Então assim Não adianta querer resolver O problema trocando peça Porque o problema não era peça O problema estava lá no escote Viu lá o que tinha acontecido? Resolvido lá Tudo encadaçado aí, ó Já estamos entrando na rua da oficina Beleza? Viu aí como é importante Um diagnóstico passo a passo Bem feito Tá vendo aí? O cliente já tinha gasto dinheiro Com outras peças Sem necessidade Não tinha necessidade De comprar peça para esse veículo Aqui na nossa oficina Nós apenas fizemos O que é o correto Como está lá no título Do nosso canal Aqui na plataforma do YouTube A alma da oficina É o diagnóstico Então É fácil O diagnóstico preciso Vai lá onde está O problema do carro Não fica pedindo Para comprar corpo de borboleta Pedal do acelerador Levar central De injeção eletrônica Para reparo Não faz isso não Faz não Vai onde está o problema Escane Ele não conserta carro Escane te dá A direção Para onde você vai Começar A fazer o diagnóstico Porque eu botei Aqui, ó Lá no fundo Olha lá A foto do scanner Está vendo? Então ele te dá Ele te dá ali O início Onde você vai Vai começar A procurar o problema Então as pessoas Vão lá e trocam a peça Eu sempre falo Nos meus vídeos Não troca a peça Antes de saber O que está o problema Do carro Então que eles vêm De outra cidade Já tinha rodado Já tinha tido Umas experiências ruins Em outras oficinas Não que eu seja o melhor Não Longe de mim isso Mas aqui A gente faz o diagnóstico Mesmo A gente abre o escote Se for necessário A gente faz o diagnóstico Preciso Para que a gente possa Achar o problema E enfim Resolver o problema Do carro do cliente Beleza? Então esse vídeo aí Foi um vídeo Bem informativo Para você Que ficou até agora Com a gente Assistindo aí Esse vídeo Esse prisma aí Estava dando Bastante problema Bastante BO Como você viu Eu deixei lá no início Deixei lá no início Do vídeo O diagnóstico Que nós tiramos aí Cinco avarias No carro Uma delas Era a comunicação Da central De gestão eletrônica Você viu lá Que não tinha problema O problema estava Dentro do chicote Então Se você quiser Ganhar dinheiro De uma forma justa Honesta Transparente Faça o diagnóstico Acha o defeito E solucione o problema Beleza? Até a próxima Reparação automotiva Não leve seu carro Em qualquer lugar Vem aqui Marca os carros Af algú Titulíssima Logo Marca Owens Obrigado.